Pernambucano, se inscreve no canal, Tropa do Passarudo, Tropa do Passarudo, Tropa do Passarudo Coritiba Futebol Clube, mais conhecido como Coritiba, é um clube desportivo brasileiro da cidade de Curitiba Com o, isso mesmo, fundado no dia 12 de outubro de 1909 por descendentes alemães É um dos clubes mais populares do Paraná e tradicionais do sul do Brasil Sendo o mais antigo do estado entre os clubes campeões brasileiros É o terceiro mais antigo da região O seu estádio é o Major Antônio Couto Pereira, mais conhecido como Couto Pereira Que tem 40 mil, isso mesmo, de capacidade, pra mim, sem dúvidas, é um dos estádios mais lindos do Brasil E um dos estádios com uma escritura sensacional, um dos melhores estádios do Brasil Ao lado do Maracanã e de entre outros estádios, como a Arena do Grêmio E é um estádio sensacional, o Couto Pereira, que sempre tá 100% nos últimos anos Em dezembro de 1909, a ideia começou a tomar vulto E iniciando-se uma série de reuniões, de reuniões no Teatro Auer Isso mesmo, após várias reuniões, finalmente, no dia 30 de janeiro de 1910 Foi fundado o Coritibano Futebol Clube Nome pelo qual os jovens foram tratados em Ponta Grossa quando lá jogaram Rapaziada, pra quem não sabe, eu tô contando um pouco da escada do Coxa O Coritiba aí, que vinha de alguns momentos complicado Ele que foi feito aí pelo argentino Frederico Fitz-Esenfelder Isso mesmo, Frederico Fitz-Esenfelder Tem nome de alemão, mas ele era um argentino Ele foi um dos fundadores do Coxa, certo? E o Coritiba, sim, foi um time normal, cara Um time feito pela rapaziada aí, crampulão do bairro Aí foi jogando o campeonato, aí desde quando fez o jogo lá em Ponta Grossa Eles gostaram e fundaram o Coritiba aí O nome era Coritibano Futebol Clube Aí depois disso, né rapaziada, foi mudando Aqui, ele, aqui no Brasil, né rapaziada Lá na região deles, fala Curitiba Na Europa falava Coritiba Então assim, por conta dos alemães Dos alemães, né, vim para o Brasil E também ajudar o Fitz a fazer o Coritiba Aí colocaram Coritiba, não Curitiba Certo, rapaziada? O mascote, rapaziada O mascote do Coritiba Do Coritiba É representado pelo simpático velhinho De descendência alemã Carinhosamente chamado de Vovô Coxa Em homenagem ao fotógrafo e torcedor do clube Max Kops Kops Isso mesmo Kops Isso mesmo Kops Kops Max Kops Em 1941 Em um Atletiba Os torcedores do Atlético Paranaense Começou a gritar Alemão Quinta coluna Coxa branca Coxa branca E um dos jogadores do Curitiba O Breyer Zagueiro de 24 anos Um zagueiro de 22 anos Se eu me engano na época Ele acabou sofrendo com isso Porque Para quem não sabe Tinha a segunda guerra Mundial na época O nazismo estava à tona E ele se aposentou aos 24 anos Por conta Entre aspas Podemos dizer De um racismo Podemos dizer De um preconceito Contra ele Se aposentou Por conta Da pressão da torcida Do Atlético Paranaense Em 1944 Isso acabou Isso acabou dando Um incômodo muito grande Aos diretores do Coxa A sua própria torcida E o nazismo Foi ganhando a tona Foi ganhando força Mas logo depois Se eu me engano Lá na década Lá na década De 50 para 60 O Curitiba Pegou isso Como motivação Em um Atletiba Se eu me engano Em um jogo grande E a torcida Do Curitiba Começou a cantar Coxa Coxa Olheu 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 Olá E depois disso Virou né Virou música aí Do Curitiba E até hoje É zoado Mas eles pegam isso Com motivação Para eles mesmos Agora um pouco Dos tículos do Curitiba O Curitiba tem Rapaziada Dois brasileiros Isso mesmo Da série B E tem um campeonato Brasileiro Da série A O Curitiba Tem 38 estaduais 38 estaduais Para quem não sabe Rapaziada Isso mesmo De tículos importantes Do grande Curitiba O Curitiba Ele joga nesse aqui Rapaziada 4-2-3-1 De Gustavo Morinigo Isso mesmo Que era na do Paraguai Não é Gustavo Morango Não rapaziada É Morinigo Isso mesmo Do Paraguai Os melhores jogadores Do Coxa Cara O elenco dos caras É sensacional Mas eu vou pegar aqui Os melhores Wilson Goleiro sensacional Goleiro de nome Do Curitiba Aí vem os destaques Igor Paixão Ponta esquerda De 1,68 Ele tem 20 jogos E 4 gols marcados O melhor jogador Do Curitiba O Léo Gamalho Ele tem 20 jogos E 11 gols marcados Tá quase sendo Um artilheiro Da série B Participa de 40% Dos gols do Coxa O Curitiba Está em segundo lugar Com 20 pontos Isso mesmo 6 vitórias 2 empates E uma derrota Se não me engano Tem um jogo a menos Sofreu só 4 gols 5 jogos sem perder 4 vitórias E um empate Empatou o último jogo Aí o Curitiba Mas tem essa sequência Boa aí De 5 jogos sem perder 4 vitórias seguidas E um empate Aí que veio De última hora Então assim Os caras Estão com o elenco Em dia O Curitiba Acabou perdendo O seu presidente Se não me engano Na última semana Por conta de covid Então mudou Se não me engano O Juarez É o novo presidente Do Coxa Mas é um time Que está em dia Que está pagando certinho A pressão lá Não é Igual antes Está tudo calmo Está aliviado Certo Então assim Temos que ter cuidado Torcer para dar tudo certo É um jogo grande É um jogo difícil Enfrentar o Coxa No Guto Pereira Não é fácil E é isso aí galerinha Você dá um pouco Da escada do Coxa Que tem também Jogadores da base Como o Guilherme Biro O Natanael Entre outros nomes Importantes Rafinha Que é um grande Meio campista O Vaguinho Não joga contra o Vasco Tomou o terceiro cartão Então é isso aí galerinha Esse é o vídeo Tamo junto sempre Abraçou você aqui a Vasco Tamo junto